Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Deus do Atari e o jogo Lego Ninjago Movie. Estou aqui na frente do dojo porque esse é o vídeo aí explicando os dojos. Olha que coisa metalinguística, tá vendo? Bom, já em outros vídeos que estão aí listados na descrição, eu trouxe cada dojo desse aqui. E esse vídeo é mais pra falar sobre o primeiro dojo, né? E falar um pouco sobre os dojos e como é a mecânica deles, beleza? Bom, os dojos estão espalhados aí pelos territórios de Ninjago, né? Cada território principal tem o seu dojo, tá vendo aqui? O Desfiladeiro Sombrio tem a Tumba Chamuscada e etc. Com exceção do dojo do mestre, que é o primeiro dojo aí que a gente acessa, né? E é referente à primeira parte, o primeiro capítulo do modo história. Na verdade o prólogo, né? Não sei se o prólogo é o primeiro, se é o zero, enfim. Os dojos estão representados por esse predinho aqui, com essas pagodas. Ah, pagodas eu aprendi, é esse tipo de telhado aqui. Por que eu falei isso? Não tem nada a ver. Mas enfim, os dojos estão representados aqui por esses predinhos, né? E cada um deles, com exceção desse aqui que eu vou mostrar hoje, ele dá pra gente um bloco de ouro na conclusão. Você derrotando as ondas de inimigos mais o chefe, você ganha um bloco de ouro. E se você conseguir chegar em uma determinada pontuação, né? Em um determinado número de coleta de moedas que você vai coletar, aí ficou complicado. Se você chegar em um determinado nível de pontuação no dojo, você desbloqueia até três personagens, que são personagens clássicos aí. E são... deixa eu mostrar aqui. São personagens que são vilões clássicos do Ninjago. Eles são aí os defensores do dojo, vamos dizer assim. Eu já tenho aqui eles desbloqueados, tá vendo? Todos eles... Aí tem a Pixa, tem o Master Zane, tem o Griff Turner que é velocista. Tem os... os serpentes aqui e tal. Tem esses aqui que são os tubarões, os generais aqui. Tubarões que podem interagir melhor com água. Então, eles têm aí habilidades que a gente precisa pra desbravar melhor aí o modo jogo livre. E conseguir pegar todos os colecionáveis, os blocos de ouro e etc. Aí a gente... Bom, o melhor jeito de você conseguir personagens com habilidades diferentes é você fazendo os dojos. Então, já fica a primeira dica aí. Termina o modo história, faça os dojos. Beleza? Então é isso. Você ganha um bloco de ouro na conclusão e três personagens aí referentes à sua pontuação. Se você fizer a bronze, no caso aqui da Catacuma da Serpente é 50 mil, 75 mil, sei lá. É, entre 50 mil e 75 mil. Nessa faixa aí você já desbloqueia um personagem. Na pontuação prata você desbloqueia outro. E na pontuação ouro você desbloqueia o personagem mais top. Aí tem também aquela medalha roxa ali em cima que é referente ao seu recorde de pontuação nesse dojo. Cada um tem aqui o seu. Beleza? Se você conseguir bater, ganha bastante dinheiro e é legal. Eu recomendo... Ah, tô querendo fazer bastante dinheiro. O dojo é legal pra fazer dinheiro, mas a fase bônus aqui da destruição da cidade de Ninjago é mais negócio. Sempre vai dar mais dinheiro aqui do que nos dojos. Mas também é uma boa pra ganhar dinheiro. Certo? O que faltou falar é o seguinte. O Red Brick, né? Que aqui no jogo ele é representado como pergaminho antigo. Pergaminho antigo número 10, o último pergaminho antigo. Você só consegue chegar nele fazendo aí todos os dojos. Quando você conclui o último dojo, você pode vir até aqui, ó. No menu dos pergaminhos antigos. E ver que você desbloqueou o dragão ascendente infinito. Eu vou desligar o meu aqui, ó. Você vê que eu tô ali sem poder de dragão ascendente, né? Aí eu tenho que golpear os inimigos até acender ali a energia. Mas, se eu tiver concluído todos os dojos, desbloqueei o pergaminho antigo que quando ativado, aí eu fico ali com a força o tempo todo, tá vendo? Legal, né? Tem até um tutorialzinho aqui. Deixa eu ver se consigo acessar ele. Vamos ver. Ah, não abriu mais. Enfim. Bom, também vale a pena dizer que quando você tá andando pelo mundo aberto, o dojo é representado por esse cone vermelho no minimapa. E também por esse portal roxo aqui, ó. Por exemplo, se eu chegar aqui, eu acesso o dojo do mestre. Ah, o dojo do mestre, ele tá aqui na cidade, né? Ele tá nessa localização física, mas quando eu acesso o mapa, ele não aparece aqui. Ele aparece lá longeão. Pode acontecer isso aí também, tá? Não tem nada a ver. Aí. Beleza? E é isso, rapaziada. Aqui eu tinha que dizer sobre o dojo. E vamos fazer aqui um pedacinho, enquanto dou os recados finais, do dojo do mestre, que é o primeiro dojo aí que a gente faz pra desbloquear a galinha. Esse aqui, excepcionalmente, não tem colecionáveis, tá? Só tem o bloco de ouro referente à fase, mas não desbloqueia pra você personagens. Certo? Ah, também é importante dizer que uma vez que você conclui o dojo, você pode refazer ele em modo jogo livre. E... Vou pegar o velocista aqui. Não, vou pegar o... Cadê? O Kai, que tem a espada dupla. Você pode refazer ele em modo jogo livre, e aí você pode escolher o personagem com o qual você vai ruxar aí o dojo, né? E também outra coisa é que quando você repete o nível concluído, aparece o mestre ali na tela inicial, como apareceu a galinha. Bem bacana. Aqui é o que eu tô usando de capa aí dos vídeos do dojo. Beleza? Bom, espero... É bastante coisa que eu tive pra falar sobre dojos, né? É importante fazer essa introdução. Lembrando que... É... Tantos vídeos... Os vídeos dos dojos... É, os vídeos de cada dojo, eles estão listados aí na descrição, tá? É importante falar isso aí. E... Nesses vídeos de cada dojo vai ter o link dos vídeos dos personagens desbloqueados daquele dojo. Então, vale a pena olhar. Também na descrição aí tem o... O link da playlist. Eu não consigo bater nos carinha e falar ao mesmo tempo. Você vê que tem um paralaxe cognitivo. Mas é isso aí mesmo. É... Tem a playlist aí também com todos os vídeos do Ninjago. Tem a lista dos dojos aí dos vídeos do dojo. E era isso que eu tinha pra falar. Beleza? Ó, eu tô aqui com o pergaminho ativado. É até bom mostrar pra vocês que ele fica mostrando o tempo todo aqui pra eu conseguir fazer o dragão ascendente, ó. Eu não preciso esperar carregar. Eu posso dar o dragão ascendente a qualquer momento. O que é muito legal e facilita muito aí pra você conseguir fazer os combos, né? Beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir os vídeos, por ver o vídeo até o final. Não esquece de comentar aí com a senha até o fim pra eu saber que você viu o vídeo até o final. E eu vou te recompensar aí além do meu... O eterno amor? Além do meu eterno amor eu vou te recompensar dando um coraçãozinho no seu comentário. Comenta aí. Tamo junto até o fim Desde do Atari até o fim até o fim, até o fim peguei um ânimos até o fim comi um pedaço de pizza até o fim qualquer coisa até o fim eu sei que você viu o vídeo até o final e dou um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Também se você tá aqui pela primeira vez se inscreva no Desde do Atari o maior guia de jogos LEGO do mundo a gente tem 2.500 vídeos acho que já passou, hein? Uma loucura muita coisa aí pra você que quer desbravar todos os jogos LEGO a gente vai ter um guia especial pra você até o 100% feito com todo o carinho e dedicação valeu? Ih, já bati ali já tô com a medalha roxa sucesso só falta a galinhona vem galinhona não vou ter dó ai, tem que esquivar esqueço e é isso aí não esquece, tá bom? de se inscrever se você não é inscrito e por favor se você conhece algum amigo que joga Ninjago também manda esse vídeo pra ele fala pra ele se você tiver alguma pendência aí no Ninjago esse canal vai te ajudar valeu? muito obrigado eu falei tanta coisa que eu fiquei até meio atrapalhado mas acho que é isso mesmo, né? então tá até a próxima derrotei o Mestre Galinha e agora eu vou pra galera iiii tananã 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 Obrigado.